Olá pessoas, tudo bem? Hoje eu quero propor uma conversa um pouco mais séria, que é a responsabilidade no manuseio de uma câmera fotográfica, de um celular, que vai resultar numa imagem. Essa imagem que nós chamamos de fotografia. E eu quero trazer nosso pensamento para a questão da fotografia do mal. A fotografia que corrobora para uma sociedade adoecer. E é o que eu vou chamar de sociedade do delírio. E para começar a pensar na construção desse delírio, eu vou trazer um pensamento do Freud. No livro O Mal Estar na Sociedade, página 26, ele diz assim Quem partilha o delírio jamais o percebe. Quem partilha o delírio jamais o percebe. Então nós criamos um cinturão de imagens, jamais imaginado, em nenhum momento da história da humanidade, alguém chegou a pensar no volume de imagens que nós criaríamos no século XXI. Só que essas imagens, elas não carregam só o lado bom do registro, do documento, uma pesquisa iconográfica, uma pesquisa iconológica. Ela também traz uma doença. Eu vejo uma fotografia que carrega um delírio, uma vontade de ser algo que é quase que utópico. E aí eu chego neste livro, que é o livro do Lima Barreto, Diário do Hospício, O Cemitério dos Vivos. Na página 49, ele lê o seguinte, ele escreve o seguinte Engraçado porque ele escreve isso no manicômio. Mas isso me parece que retrata demais a sociedade civil livre. Um mundo cheio de opiniões, um mundo cheio de achismos e um mundo cheio de imagens que corrobora, estas imagens acabam corroborando para o fortalecimento de um delírio social. E nós, como fotógrafos, e você como um amador que tem um celular ou tem a tua câmera, devemos ter um cuidado imenso na construção e na continuidade da civilização. Porque nós estamos falando de um futuro, construindo esse futuro com base em imagens completamente mentirosas. As imagens que nós vemos nas redes sociais não testificam de fato o que é a humanidade. O que a humanidade está sentindo, o que a humanidade está carregando, o quão pesado está esta existência. É tudo mundo legal, tudo mundo bacana. Então é uma imagem que, além de trazer um delírio, ainda provoca no outro uma inveja, uma dor, uma estima lá no chão, carrega o ódio, carrega a frustração. E me parece ainda que a sociedade faz isso com vontade. Olha só. E essa vontade beira o absurdo, não é? E o absurdo me leva a Camus. E Camus me leva ao mito do Sísifo. Este aqui. E eu vou ler aqui um trechinho incrível, muito pequenininho. Uma frase. Viver é fazer que o absurdo viva. Fazê-lo viver é, antes de mais nada, contemplá-lo. Viver é fazer que o absurdo viva. Fazê-lo viver é, antes de mais nada, contemplá-lo. Então, me parece que, numa sociedade onde, da imagem, vamos à imaginação, esta imaginação, vem construindo uma sociedade que está se sucumbindo no delírio. E esta responsabilidade tem muita, muita propriedade na fotografia e na imagem. Então, eu acho que é hora de a gente rever, de fato, o que nós queremos para o futuro. E se nós queremos um futuro melhor, então nós precisamos tirar a fotografia e a imagem Nesta gaveta que nós a colocamos, uma gaveta que nada carrega. É uma fotografia que nada carrega, nada transporta, nada aquece, nada move, nada faz. A não ser provocar o mal. Evidente, existem outros segmentos da fotografia, mas eu estou falando desse em que é uma fotografia, uma imagem do senso comum, uma imagem da qual todos têm acesso. A fotografia, hoje, sendo a arte mais democrática de todas as outras artes, se perdeu. Virou aquilo que nós lemos em outros vídeos, discutimos, a respeito do simulacro, da falsidade. Então, vamos reverter essa contemplação no absurdo, reverter este lugar em que nós colocamos a fotografia e deixar e fazer uma sociedade mais saudável. É isso aí. Muito obrigado, espero que tenha gostado do vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.